Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, Bebê, o importante que cai no rio Sena, olha aquele cantinho, eu vi era muito, eu fico ali, sabe, a gente fica mais pra dentro um pouquinho, a gente não vê até a ponta não, porque você tem que deixar as escadas, aqui, aqui tá bom, aqui tá bom, daqui, tá no ponto, já tá no ponto, é só apertar do mesmo jeito. Do lado de lá. Ai, ela não vem não, né, tão fotografando. É porque ela quer os sonhos. É, mas eu quero fazer uma foto também. Vou tá filmando. Bom, aqui nós já estamos, tá gravando? Tô. Nós já estamos aqui, no meio da ponta, no meio da ponta eu vou jogar, do chá, vou jogar só uma não, que é pra não ter o perigo de vir de novo abrir aqui a cadeia. Vou jogar exatamente no rio Sena, como um mandalino. Só não deu pra acompanhar. Agora eu quero filmar Bebê também, né Bebê, porque você ainda não apareceu. Só virar assim... Bom, então eu fui a autora da filmagem. É, a autora da filmagem, produção Bebê. E as outras meninas cearenhas. Então tá bom, quero fazer só um agradecimento aqui a vocês, né. E que esse momento é um momento importante pra mim. Foi muito importante pra gente também. E muito emocionante. Que é a realização de um sonho que eu tinha há muitos anos. Então tá bom, terminar por aqui é obrigado, depois eu quero as fotos. E aí